MÚSICA MAESTRA Calma, 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 gente Devagar Não é assim, não é? Calma, rapi Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir primeiro que já já eu chego lá Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir sem pressa que nada sai do lugar Posso te assumir, posso te acalmar Posso te despir, posso te excitar Leva o caderno que tem coisa pra anotar Vai voltar pra casa com histórias pra contar Devagar, sem pressa Já já tô chegando aí ou não Uma hora dessa Disposto a qualquer situação Devagar, sem pressa Já já tô chegando aí ou não Uma hora dessa Disposto a qualquer situação Então calma, calma Disposto a qualquer situação Então calma, calma Disposto a qualquer situação Se tá disposta, encosta, adoça Da melhor forma, melhor proposta Baby, desce Baby, desce Enquanto no seu corpo desce Água Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir primeiro que já já eu chego lá Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir sem pressa que nada sai do lugar Eu posso te assumir, posso te acalmar Posso te despir, posso te citar Leva o caderno que tem coisa pra anotar Vai voltar pra casa com histórias pra contar Devagar, sem pressa Devagar, sem pressa Já já tô chegando aí ou não Uma hora dessa Disposto a qualquer situação Devagar, sem pressa Já já tô chegando aí ou não Uma hora dessa Disposto a qualquer situação Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir primeiro que já já eu chego lá Vai mais devagar, vai mais devagar Pode ir sem pressa que nada sai do lugar Eu posso te assumir, posso te acalmar Posso te despir, posso te citar Leva o caderno que tem coisa pra anotar Vai voltar pra casa com histórias pra contar Toma, que toma, que toma, toma Disposto a qualquer situação Toma, que toma, que toma Disposto a qualquer situação Toma, que toma